Encontro com o Esporte, oferecimento Decorbeline Mármores e Granitos e Troller Contabilidade e Acessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo, mais um Encontro com o Esporte. Hoje, quinta-feira, dia daquele tradicional bate-papo com alguém na imprensa esportiva daqui da região. E hoje a gente não pode dizer a alguém que o nosso convidado, ilustre, faz jus aos nomes, grandes nomes que tem comparecido aqui na nossa bancada. Alexandre dos Santos, do Grupo Encantado. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Tá certo, um grande abraço a todos. É um prazer participar aqui com vocês. Pois é, né Gasparotto? Outro cara que a gente assistiu pra ter aqui hoje está aqui na nossa bancada, né? É, a gente que conhece o Alexandre dos Santos aí de tempos, dos gramados, das quadras de futsal aí. É um cara que tem bastante conhecimento do meio esportivo, do que está acontecendo no dia a dia aqui da nossa região. E vamos pra um grande bate-papo aí com o Alexandre. Pois é, Alexandre. Nos conta como é que fostes parar no mundo do microfone. Como é que foi essa história? Olha, Rodrigo, na verdade a gente começou lá em 1993, né? Quando começou na Rádio Alto Taquaria de Estrela, na M820, a oportunidade comecei como cobrador, como operador de áudio. E na sequência eu recebi o convite do Adalto de Azevedo, que na época terceirizou o esporte na emissora. E sabia que a gente tinha uma ligação com o futebol, que gostava bastante de esporte. E acabou convidando a gente pra participar da equipe esportiva da rádio. Então, assim foram os meus primeiros passos, transmitindo os jogos do Campeonato Amador de Estrela na época. Pois é, mas foi uma carreira quase que do acaso, então, né? Foi acaso. Porque, na verdade, eu estava, no dia que eu recebi o convite, eu estava na frente da Escola Estadual de Ensino Médio em Estrela, onde eu estudava na época. E o Adalto estava passando pelo local e, bah, estou ativando o esporte lá na rádio, eu sei que tu está trabalhando lá agora, quer trabalhar com a gente, participar aí da jornada, dos jogos do fim de semana. E foi assim que ocorreu, né? Na verdade, no acaso mesmo, Rodrigo. No acaso. E hoje estás no Grupo Encantado, né? Isso. Hoje eu participo do Grupo Encantado de Comunicação, né? Estou trabalhando lá na rádio Encantado, a N1580, né? E também continuo ativo aí no esporte, participando das jornadas esportivas, também do Departamento de Jornalismo da emissora. Mas, pois é, Departamento de Jornalismo e Esporte, mas a sua paixão é o esporte mesmo? A minha paixão sempre foi o esporte, né? Gosto também do jornalismo, gosto bastante, com certeza, mas, assim, sempre o esporte chama mais atenção e sempre me chamou atenção desde novo. Nessa trajetória toda aí, teve alguma história engraçada, algum fato que tenha lhe chamado, arrancado risos ou alguma coisa? Na verdade, tem várias situações, né? Que até hoje, a gente lembrando, a gente acaba dando risada com os colegas, com os amigos. Eu lembro de um jogo que eu fui transmitir, juntamente com o próprio Adalto, em Novo Hamburgo. A equipe do Canabarrense, na época, disputava o estadual da Ligafa. E o Canabarrense foi jogar contra um time de Novo Hamburgo, se não me engano, era o São José. E no meio da tarde, caiu um dilúvio, né? Deu um temporal e nós estávamos postados em cima do vestiário, só que não tinha proteção nenhuma. Daqui a pouco, nós fomos para dentro do vestiário e transmitimos dentro do vestiário do árbitro. Do árbitro. Era o Leonardo Gaciba, né? Até aí, já é bastante interessante. E a gente teve problema de linha, enfim, de colocar a transmissão no ar. E não deu tempo de pegar banco de reservas, deu tempo, assim, de pegar os 11 que iam entrar em campo. O Canabarrense, a gente conhecia todos os jogadores, mas o adversário do Canabarrense, não. E no segundo tempo, começaram as trocas, né? E aí, eu me lembro que o Tião, na época, que trabalhou também na Rádio Encantado, está em Guaporé. Hoje, ele narrava para a Rádio Alto da Aquaria, estava trabalhando conosco lá. Começou a trocar, ele olhava para mim, quem é que tinha entrado, né? E aí, eu fiz para ele, que eu não sabia, não tinha o banco de reservas. E aí, o cara tinha o cabelo lá, meidinho, de eles... Ah, entrou o Cacique, entrou o Cacique na equipe do São José. Daqui a pouco, entrou o Moreninho, eles... Ah, entrou o Pelezinho, né? Ele mesmo começou a dar as trocas para inventar os nomes, né? Então, são várias situações, mas essa é uma que a gente dá bastante risada quando lembra. Como é que tu tens acompanhado essa trajetória do Lajadense, que daqui a pouco vai a campo, pega o esportivo, né? Lá em Bento Gonçalves, na luta pela liderança... Na luta, não, é líder, né? Mas para tentar consolidar essa liderança do Grupo 3 da Copa RS. Eu acho que o trabalho que o Everton e o Nilson vêm fazendo, é claro que a gente personaliza nessas duas figuras, né? O Lajadense, existe, é claro, toda uma estrutura por trás disto. Que o Everton e o Nilson estão fazendo, o Lajadense, é louvável, né? Porque o Lajadense, na verdade, ele vinha aí com muitas dificuldades nos últimos anos. E para mim, a chave de tudo é a questão da credibilidade, né? Tu tendo credibilidade, a comunidade automaticamente vai te ajudar a suprir qualquer deficiência, qualquer carência. E o Nilson e o Everton, eles conseguiram essa credibilidade. Eles têm essa credibilidade com a comunidade. Porque não adianta, tu não tendo credibilidade, se tu pedir 10 reais para o empresário, ele não vai te dar. Tu tendo a credibilidade, se tu pedir mil reais, dois mil, cinco mil, ele vai acabar ajudando. Porque ele sabe que está sendo bem investido, que está sendo bem administrado aquele recurso. Então, acho que isso é a chave do sucesso do Lajadense até aqui. Fez um grande trabalho no Campeonato Gaúcho, a gente acompanhou de perto também. Está fazendo um grande trabalho na Copa Federação. Pois é, né Gasparotto, a equipe do Lajadense entra em campo agora às 15 horas, né? Claro que quem for acompanhar a nossa reprise, nosso programa 6h30, já vai saber, quem sabe, do resultado da partida, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas o time entra em campo para consolidar essa liderança, né? Já que o Caxias está apenas um ponto atrás, né? Rodrigo, o Benhur fez esses treinamentos. Ontem, né, definiu a equipe que vai começar lá o jogo. E olha, Rodrigo, eu acredito em mais uma vitória. O Benhur tem suas ressalvas, né? Porque ele acredita que a equipe, por estar na lanterna, ela vai querer vencer o líder, né? Mas eu aposto lá em mais uma vitória consolidando, assim, a primeira colocação. O jogo-chave vai acontecer, mesmo vai acontecer na segunda-feira, né, Rodrigo? Quando o Lajadense volta, né, a enfrentar o Juventude agora pelo retorno. E agora, então, no Estádio Florestal, o jogo vai acontecer, então, na segunda-feira, às 20h, e com ingressos com preço diferenciado. Isso mesmo. A direção do Lajadense, ele reduziu os ingressos, até para atrair, né, segunda-feira, depois do final de semana, atrair o público lá para o Estádio Florestal. Baixou o preço dos ingressos. A arquibancada inferior vai custar R$ 5, a superior R$ 10, e as cadeiras R$ 15. Quem também vai a campo amanhã é a equipe júnior, né, do nosso Alviazul, não é mesmo? É, vai enfrentar a Gepol, né, e o jogo acontece às 16h, e oportunidade para o elenco comandado lá pelo Nico Dallagnol conquistar a primeira vitória na competição. Já que tivemos dois empates um a um, a derrota lá para o Inter de Porto Alegre, lá na capital do estado, e agora, com a equipe um pouco melhor entrosada, vamos apostar também no primeiro resultado positivo, conquistando os primeiros três pontos agora dentro de casa, com o apoio da torcida. Estivesse lá no Florestal conversando com o técnico Serginho também, Gasparotto? É, o Serginho também está muito confiante, depois de conseguir a classificação com um placar de 3x0 diante do Santa Cruz. O Serginho está bastante animado e falou para a gente com relação aos próximos compromissos. Nós não temos ainda, né, a definição do jogo com quem vai ser nosso adversário, só sabemos que a data vai ser quarta-feira. Mas, vamos acompanhar o que o Serginho nos falou. Classificação garantida para a próxima fase, uma vitória de 3x0 diante do Santa Cruz. O equipe se comportou bem e agora é pensar na próxima fase. Essa fase passou, a equipe está de parabéns. Os meninos colocaram em prática aquilo que nós temos pedido nesses 40 dias de trabalho. Temos uma equipe agora homogênea, trabalhando, pensando já na próxima fase. Eu espero que nessa segunda fase agora eles mantenham a postura e o normal é acréscimo. E se esse acréscimo acontecer positivamente, nós temos tudo para entrarmos já numa outra próxima fase. Serginho, o Estadual Juvenil, a gente sabe que é uma competição, assim, onde os meninos são revelados. Aqui nós montamos um grupo agora, né, para essa competição, Serginho, à frente do comando. O que pode melhorar dentro desse grupo ainda? Muito. Até porque 40 dias são muito pouco, Gasparoto, para trabalhar com jovens. Por quê? Porque 50% desse tempo nós trabalhamos em postura, trabalhamos em valores de casa, trabalhamos em condicionamento de um, não de um jogador, mas também de um homem. Eu não quero devolver um atleta muito bom para os seus pais, mas um péssimo filho. Eu quero devolver, sim, um bom atleta, mas um bom filho. É por isso que nós estamos proibindo algumas coisas. Não dá para treinar de piercing, não dá para treinar de corrente, não dá para treinar de outras coisas, que vai trazer um mau exemplo no futuro para esses atletas, que são hoje garotos. Então tem que seguir bons exemplos, não, Alça. Serginho, os nossos adversários agora, na próxima fase, já estão definidos? Estão definidos. É o Grêmio, nós temos também aí o esportivo de Bento Gonçalves e o Amoré de São Leopoldo. Uma chave boa, uma chave que tem uma grande alavanca, que é o Grêmio. Uma chave que tem um Grêmio, para mim, é muito boa quando tem Grêmio ou Inter, porque nós devemos aí nivelar por cima. Se nós nos nivelarmos para ganhar do Grêmio, o restante, concentradinho, dá para ganhar também. Perfeito. Como a gente conferiu aí, o técnico Serginho do Lajadense. Quem está muito feliz também é lá o nosso técnico da LAF, né, Gasparotto? Que ontem, em partida decisiva, venceu o Bento lá na futsal, não é mesmo? Olha, Rodrigo, cerca de 100 torcedores, aqueles abnegados mesmo, aquelas pessoas que realmente gostam de futsal, estiveram presentes lá no Complexo Esportivo da Univats para presenciar a primeira vitória do Elson Machado no comando da LAF. Muito importante essa vitória, por sinal. Nós estávamos, assim, na iminência de nem conseguirmos a classificação. Tanto que sites do meio esportivo ligado ao futsal já davam conta que a LAF não tinha mais condições de seguir na disputa de uma vaga entre os oito melhores. Com esse resultado e os resultados paralelos que aconteceram ontem, a LAF se credencia novamente a uma das vagas, saiu da lanterna para a oitava colocação e agora nos próximos dois compromissos, sábado diante da SAF lá em Santa Cruz e na semana seguinte diante da UJR, que é o nosso principal concorrente nessa luta por uma das vagas. E esse jogo, jogando aqui diante do torcedor, nós, eu acho que vamos conquistar a vaga com facilidade até diante da UJR, porque agorizado ontem demonstrou, Rodrigo, assim, um empenho, uma luta, desde o início ao fim. O problema nisso tudo, Rodrigo, é que nós temos poucos jogadores para fazer a reposição. E ontem, quando nós tivemos a equipe que saiu titular, nós estávamos vencendo por 2 a 0, e quando teve que sair esses jogadores para poder dar um descanso a esses atletas, a equipe sucumbiu e tomou a virada. Mas, aos poucos, o Tex Moelson Machado foi orientando o grupo, que chegou à vitória muito importante. Alexandre, o que se diz muito do Lajadense, que falta um adversário, um rival local, que hoje, já que o nosso estrela, o nosso encantado, não estão, né, podendo dar essa condição de rival, falta, será um adversário para a LAF, um rival para a LAF aqui na região, para que o clube cresça? Eu acho que sim, acho que isso acaba fomentando o esporte como um todo na região, e aí tu tem uma referência, né, mais forte em relação a adversário, e aí tu consegue te preparar melhor. Olha, o time A está se preparando de tal forma, contratou tal jogador, tu começa a ter aquela referência de querer fazer um time melhor que o adversário, e aí, com certeza, isso poderia, de alguma forma, colaborar. Acho que tem essa carência aí na nossa região, em relação a um adversário mais qualificado para a LAF. Mas a concorrência com esportes como o basquete, como agora com o basquete, o vôlei também está convindo com força, futebol regional, o Lajadense é também um inimigo para a LAF, não é mesmo? Ah, com certeza, né, que hoje são muitas opções, né, tem o basquete, que está muito forte, sempre está muito vivo, não só em Lajeado, mas em toda a região, porque chama a atenção aí em todo o vale do Taquari, e isso, todo mundo acaba captando uma fatia, né, e aí o cara não vai sair todo dia, um dia para ver basquete, um dia para ver futsal, ele acaba optando entre um e outro, né. Perfeito. Alexandre, a gente vai para um rápido intervalo, você pode tomar sua água da pedra, e o Gasparoto hoje vão ficar com fruquito uva aí, tá? A gente recupera o fôlego durante os intervalos aí, mas daqui a um pouco a gente está de volta com o nosso segundo bloco do Encontro com o Esporte. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. Decorbeline Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. Decorbeline Mármores e Granitos, em Lagiado, na RS 130, quilômetro 71. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lagiado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lagiado incentivando a agricultura familiar, e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses. Governo de Lagiado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Tenha um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lagiado.